Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano. E hoje nós vamos ter uma aula de arte sobre criações artísticas. Então, nós hoje vamos aprender, quando a gente vê uma arte, a gente imagina, o que será que o artista quis mostrar ali? Por que será que ele criou aquilo ali? Como saiu da mente de um artista? Será que você, depois dessa aula, irá conseguir fazer uma produção artística? Vamos lá. O que são criações artísticas? Veja só, a criação artística é um processo comunicativo que valoriza os conceitos de criatividade da arte. Observe aí na sua telinha essa primeira arte. Tem uma imagem de como se fosse um castelo ali e um gigante de pedra, como se estivesse saindo debaixo de um tapete. Só que esse tapete é a grama. Então, alguém pensou em fazer uma arte assim? Veja a nossa segunda arte. Temos aqui pinturas, como se fosse uma moça, alguém, com letras, como se fosse uma coisa de jornal, fingida com alguma tinta, diferente. Então, a criação artística, esse processo de se comunicar, o artista quer mostrar alguma coisa quando ele faz uma arte assim. Então, é importante você visualizar e pensar. A gente pensa numa criação, a gente começa a pintar, começam a surgir coisas da nossa mente. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente fala em criar, é você inventar, você começar a tirar de dentro de você aquilo que você quer mostrar para alguém, você quer se expressar. Vamos observar mais um pouco, veja. A criatividade, a criatividade é um processo ordenador, configurador, do que assimilamos da nossa realidade. Então, quando você, às vezes, a professora diz assim, vamos fazer um desenho, o que você está pensando, faz um desenho livre, aí você fica, ah, eu não sei o que vai sair. Mas, de repente, você começa a ver a sua volta, começa a pensar, aí começa a sair a criatividade. Um mundo, veja que aqui o artista fez como fosse a metade do planeta Terra e começou a tirar de dentro deles. Tem muitas coisas aí que são do nosso dia a dia, computador, carta, pensamentos, lâmpadas, e ele vai trazendo de dentro dele essa criatividade. A criatividade está dentro de você. E quando a gente fala de criações artísticas, às vezes você pensa que não vai sair, mas quando você começa a pintar, começa a falar, aí começa a sair de dentro de você aquela criação. E para isso, quando veja, veja só, quando você começa a ver, você começa, que cor eu vou pintar, se eu vou usar linha, ponto, bolinhas, você vai pensando. Cada tipo de arte, as pessoas que vão fazer essa arte, elas começam a pensar em que materiais vão usar. Então, veja, quando você observa uma arte, desperta logo um olhar curioso. Você começa a observar e, o que é feito ali? Veja, aquele gigante, era feito de pedra. Aí você tem, quando é arte, pontos, linhas, formas, cores, texturas, os movimentos que vão com o pincel, com o material que você está usando, o espaço, o espaço que você vai utilizar para o tamanho daquela arte. Isso é bastante importante. Às vezes a gente pensa que a gente, assim, a maioria das pessoas dizem assim, ah, eu não consigo, eu não sei. Mas é só parar, observar. A nossa volta, às vezes, a gente tira elementos. Muitos artistas tiram elementos que estão à sua volta para criar uma determinada arte. Então, é importante que a gente esteja observando. Uma arte muito curiosa que a gente vai ver agora. Observe na tela de vocês. Veja, veja esse primeiro, essa primeira arte. Temos uma cidade e o artista, ele queria falar sobre o quê? Imagine alguém abrir um monte de livros numa calçada. e, com isso, ele tirar uma fotografia, que também é um tipo de arte, e querer expressar o que é que ele quer mostrar com isso. E veja essa segunda arte aqui. Imagine que você está andando pela rua e parece que você vai cair dentro de um buraco, só que não é um buraco, isso aí é uma pintura. Então, as pessoas vão pisando ali e a impressão que você tem que ela vai cair dentro. Imagine alguém que tem essa habilidade, né, de pintar, de fazer uma arte assim. Então, a importância das pessoas. De um lado, espalhou os livros, tirou uma fotografia. Do outro, pintou o asfalto para que pudesse ter esse efeito de cair. Então, as criações artísticas, elas têm esse poder de levar você a pensar, a ver, imaginar o que será que o artista quer dizer com isso. Vamos ver agora uma criação mais moderna, não é? Olha, essa pintura aqui do lado. Imagina o que vem na sua mente quando você vê uma arte assim. Uma pessoa aqui, meio que, né, com a mão no ouvido, duas pessoas seguindo lá. E aqui nós temos o abaporu, que a gente vê que os pés são grandes. Aqui é essa vegetação lá do Nordeste, né, do semiárido, do sertão. O sol ali aquecendo, os pés grandes. Então, as pessoas vão se expressando através da arte. E olha aqui, ó, essa aqui, não é? Essa arte aqui, que é muito conhecida, que vem no livro da gente. Que é as pessoas fugindo da seca, como se fosse a fuma, pessoas morrendo. Então, veja as faces das pessoas. A arte que o artista quis mostrar aí. É importante que a gente esteja observando os traços, as cores, tudo isso. Veja a nossa segunda arte aqui, como se fosse um ovo, né, uma raiz segurando. Então, a gente está trazendo para a criação artística. O artista vai tirando de dentro dele o processo que ele quer. Não é verdade? Chegamos ao nosso desafio, chegamos ao final da nossa aula e vamos ver o que você vai fazer aí na sua casa. Veja só. Agora você irá criar uma arte. Escolha uma modalidade e reproduza. Então, você pode observar uma dessas artes que eu mostrei e tentar fazer aí na sua casa. E até a próxima arte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho